Olá, o JDU está aqui no Emosu para falar sobre a campanha Júnior Vermelho, que visa conscientizar a população sobre a doação de sangue. E para falar com a gente sobre o tema está a coordenadora do Emosu, Marina Torres. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, essa campanha é muito importante para a conscientização dos doadores, para não deixarem de doar nesse período frio que nós tínhamos, antes dessa campanha Júnior Vermelho, nós tínhamos uma redução nas doações e até em torno de 70% a 80% nas doações. E hoje, com a campanha desde 2016 que ela foi implantada, nós temos uma redução significativa, mas que a gente consegue atender. Então, eu peço para os doadores não deixarem de vir fazer a sua doação, mesmo no período frio. Terá alguma ação durante esse mês aqui no Emosu? Nós temos uma, normalmente a gente faz uma ação nas redes sociais, nas mídias para divulgação deste período. Então, nós intensificamos fazendo algumas campanhas com algumas empresas também, que eles vêm aqui para fazer essa doação. Nós temos as doações espontâneas dos doadores de sangue que vêm para cá e também as palestras que nós temos de conscientização também, para que eles se conscientizam para fazer da importância da doação de sangue. Por que que nesse tempo de inverno reduz o número de doações? É, o período frio, nós temos uma redução significativa nas doações de sangue, porque as pessoas deixam de sair da sua casa, né? Então, por conta disso, eles também deixam de fazer a sua doação também. E as doenças respiratórias comuns nessa época, que impedem a doação temporariamente para esses doadores. O que devo fazer para ser um doador? Quais as condições ideais para o meu corpo? É, ele precisa ter, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que o menor de idade, ele deve vir acompanhado do pai ou responsável legal. E a primeira doação, ela tem que ser até os 60 anos de idade. E tem que pesar no mínimo 51 quilos. E muito importante frisar que ele não deve vir em jejum. Se ele for fazer a sua doação no período da manhã, ele deve tomar o seu café da manhã normalmente e vir fazer a doação. E à tarde, após a refeição do almoço, aguardar pelo menos uma hora. E muito também importante a gente frisar que ele deve hidratar, está bem hidratado. Mas se ele quiser doar só uma vez e acabou, pode também? Com certeza. Aqui é uma doação solidária e altruísta. Se ele quiser só uma vez, ele pode doar, vir fazer a sua doação. Ele pode doar a primeira vez e se gostar para continuar fazendo as suas doações. E para o pessoal não ter mais medo, explica para a gente como é que é o procedimento da doação. Então, que os doadores, assim, podem ficar tranquilos, porque existem alguns mitos que se você doar uma vez, precisa doar sempre e não precisa, como eu acabei de falar. Doar sangue não engorda e também os nossos materiais são totalmente descartáveis. Então, não tem risco de contrair alguma doença na doação de sangue. É só chegar aqui e tem que trazer algum documento? É necessário trazer um documento oficial com foto, para que a gente possa fazer o cadastro. Tadeu noticias.com, a notícia no seu celular.